Após dois anos do início da vigência do Plano Nacional de Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é um órgão vinculado ao MEC, divulgou os principais resultados do monitoramento das 20 metas. Os resultados foram publicados pelo órgão em outubro deste ano durante um seminário e entraram para a retrospectiva do MEC como uma das ações de importância realizadas pela pasta neste ano. A publicação revela os desafios para as políticas públicas educacionais até 2024, principalmente em relação à qualidade, condições de oferta e universalização da educação. A atualização deste material será feita a cada dois anos e vai permitir o acompanhamento sistemático do PNE.